Agora tem uma outra dica pra você. Quer fazer um programa diferente nesta quinta-feira, ainda curtir música boa, de qualidade? Hoje tem uma noite dançante. Se prepare pra dançar na Praça Clarimundo Carneiro, no centro de Uberlândia. Quem traz os detalhes pra gente é a Adriana Bernardes. Oi, Dri. Oi, Mônica. Com certeza será uma noite muito especial para quem aprecia uma boa música. A Old Jazz Big Band está fazendo aqui agora o último ensaio. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse evento de logo mais às sete horas é o Samuel Borges, diretor da banda. Um repertório inédito, feito com muito carinho, né, Samuel? Exatamente. Esse é o momento que a gente separou pra cidade, com memoração aos 130 anos. É um repertório muito vasto, que vai do samba ao swing jazz. Então nós teremos dançarinos hoje, um tablado especial pras pessoas, praça de alimentação. Então é um evento muito especial, preparado com muito carinho pra população da cidade. Quem adora dançar vai poder bailar com vontade hoje à noite. Com tranquilidade, a gente espera todas as pessoas. A gente vai iniciar a tocar das sete e meia, né? Foi preparado com muito carinho um presente do prefeito, da Mônica, a nossa secretária, pra toda a cidade. E são quantas horas de evento de música? Olha, a nossa pretensão é até duas horas de apresentação de música. Mas tudo depende do clima, depende de como vai estar a pedida. Quanto mais palma, mais a gente toca, com certeza. E você falou que jazz, samba, mambo, tudo isso está no repertório? Exatamente. É um repertório quase que inédito na cidade. Essa formação, ela veio pra poder atender essa lacuna na sociedade, essa pedida da sociedade. Então a gente tem preparado tudo isso pra população. Mônica, então fica a dica. Hoje, a partir das sete horas da noite, na Praça Clare Mundo Carneiro, um dos cartões postais de Uberlândia. Vai ter muita música, né? Música boa, vários ritmos, né? Um repertório feito com muito carinho. Que legal, né, gente? Um super convite pra você participar dessa noite dançante com essa banda maravilhosa, esses músicos talentosos, o Samuel aí à frente, né? Muito bacana. Vai lá, tá? Na Praça Clare Mundo Carneiro pra conferir essa noite dançante.